Infelizmente, só o pessoal quebra aqui na Câmara dos Deputados esse pacto de silêncio sobre os denunciados da Lava Jato. É impressionante. Nenhum partido, nenhum parlamentar comenta denúncias que chegam, como, por exemplo, a mais recente do Ministério Público Federal pedindo inquérito ao Supremo contra o deputado Arthur Lira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. O segundo organismo mais importante da casa, olha, ninguém fala, ninguém viu, ninguém ouviu, todo mundo faz um silêncio cúmplice. Nossa função é cobrar que o acusado se manifeste e que se afaste, enquanto investigado, da função. Ele, pelo menos, garantiu que tão logo seus advogados examinem a peça da denúncia do Procurador-Geral da República contra ele, ele se manifestará, se pronunciará. Mas, olha, é impressionante. O presidente do Partido Solidariedade, o Paulinho da Força Sindical, também está acusado, já derivado de uma outra operação da Polícia Federal mais antiga, Operação Santa Tereza. E esse foi além, ele sumiu aqui do plenário, não falou nada. E os membros da bancada do Solidariedade também não. Parece que a corrupção é só do PT e do governo. E, olha, é forte lá sim, ela tem que ser cobrada. Mas, do mesmo jeito, por uma questão de isonomia, de igualdade de tratamento, também os outros que estão em esquemas igualmente deletérios, igualmente apodrecidos. O pessoal cumpre o seu papel aqui, não faz exceção, nem pratica moralismo de ocasião.